Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de clima e tempo. Temos um boletim especial, temos algumas coisas para analisar. Março começando, com que cara esse mês está vindo aí, o que a gente pode esperar em termos de chuvas, de temperaturas. A gente tem aí a discussão da volta do Laninha, será que é fato isso? Será que teremos mesmo Laninha atuante ao longo de 2024 ainda? Temos também a previsão do tempo, quer saber na sua região se vai chover, se não vai chover, quando vai chover, que quantidade de chuva é essa, enfim. Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora com a Bárbara Centelhas, lá da Agrimet, está aqui já a Bárbara com a gente no telão. Seja bem-vinda, viu Bárbara? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse movimento de clima e tempo e principalmente ajudar a responder aos internautas que têm muitas dúvidas nesse momento em relação ao clima e também a temperatura, a temperatura é bastante quente em algumas regiões do Brasil, vamos discutir tudo isso. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Alexander, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão complexo, né, como é o clima. É isso aí. Que também gera muito impacto, complexo e importante, então o que eu puder contribuir é um prazer. Muito bom. Ô Bárbara, vamos começar com a história do Laninha, está todo mundo falando dessa volta do Laninha, Laninha podendo voltar ainda esse ano, mas a gente não está com o El Ninho formado, Bárbara? Vai dar para fazer essa transição do El Ninho para o Laninha? É possível isso acontecer? Enfim, o que a gente pode esperar? Legal, vamos começar falando disso. Bom, a gente está nessa condição de El Ninho, isso é muito importante, né, pontuar e entender como que essas condições acontecem, né. Então, vou até recapitular um pouco, Alexander, se você me permite, só para a gente relembrar conceitualmente o que são essas condições, até porque nem todo mundo que assiste acompanhou os outros vídeos ou entende as outras entrevistas, entende como funciona esse fenômeno. Então, o El Ninho, a oscilação sul, ele é um fenômeno que ocorre aqui no que a gente chama posição 3.4, né, do Oceano Pacífico Equatorial. Ou seja, nada mais é do que o aquecimento ou o resfriamento dessa temperatura. Essa condição de resfriamento e aquecimento muda os padrões das direções do vento e tem o impacto global. Então, o impacto do Brasil, o impacto da Índia, impacta vários países, principalmente nessa faixa equatorial tropical, tá. Então, por isso que é tão importante aqui no Brasil, a gente já sabe quais são os fenômenos clássicos, né. O El Ninho tende a trazer bastante chuva no sul e vi que vocês noticiaram muito, né, aquelas chuvas excessivas que aconteceram ao longo dos últimos meses no Rio Grande do Sul, principalmente, e tende a trazer um período mais seco no norte, nordeste. Isso se concentra principalmente durante a primavera e o verão. Então, ele é um fenômeno que ele não acontece de uma hora para outra, né. Esse oceano, ele vai resfriando ou aquecendo aos poucos e, ao longo, né, quando ele vai tendo o ápice do seu aquecimento ou do seu resfriamento, ele vai gerando essas mudanças, né. Então, isso é um ponto importante. Quando a gente fala que vai ter uma transição do El Ninho, que é a fase quente, então, que é a que nós estamos e a gente consegue ver isso aqui, né, se a gente for olhar a posição do El Ninho, que eu acho que dá para ver eu mexendo aqui com o pointer, que ele está numa condição acima de zero, ou seja, esse oceano, ele está aquecido. Só que ele não está tão aquecido como ele já esteve. Então, em novembro, dezembro, isso aqui estava muito mais intenso, estava de um laranja vermelhado. Ou seja, indica para nós que esse El Ninho está perdendo força. Então, ele está entrando cada vez mais próximo a uma condição de neutralidade. E a gente também está caminhando para um período do ano que não tem tanta influência desse fenômeno. Então, a gente fala que o ápice do El Ninho fica ali em dezembro, janeiro, novembro, que aí foi quando a gente observou esses cenários mais extremos. Daqui para frente, o que a gente pode contar para saber o que vai acontecer, não tem como nós prevermos o que vai acontecer, até porque a causa dessa variabilidade da temperatura do oceano, ela é desconhecida. Tem muitas teorias, muitas hipóteses, mas não tem uma confirmação científica do porquê o oceano resfria e aquece. Tanto que a gente não consegue identificar padrões de ocorrência. Por enquanto, o que a gente tem certeza é que o aquecimento está diminuindo. O aquecimento está diminuindo. Ok, vamos lá. Exatamente. Exatamente. E aí, o que a gente tem aqui? Eu podia ter trazido uma informação que mostra essa redução. Então, eu vou tentar falar. Em dezembro, esse aquecimento aqui que nós estamos vendo, ele atingiu uma marca de 2 graus Celsius acima da média. Agora, ele está reduzindo. Muito provavelmente, o consolidado de fevereiro já vai cair para 1,8, 1,6. Então, conforme eles vão medindo, a gente vai vendo essa redução. E todos os modelos apontam, a gente pode olhar modelos americanos, australianos, europeus, todos eles apontam que ao longo dos próximos meses, a gente vai entrar em uma condição de neutralidade. E esse gráfico aqui do IRI, da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, ele traduz essa informação desses modelos, né? Então, são modelos estatísticos, matemáticos, dinâmicos, que tentam simular o que pode vir a acontecer com a temperatura do oceano. Então, o que esses modelos fazem, esse gráfico faz? Ele traduz esses modelos em termos de probabilidade. Eu, particularmente, gosto muito dessa visão, que eu acho que facilita a gente entender. Então, o que ele quer dizer aqui nesse gráfico? Ele está dizendo que para março, então, vamos sempre olhar aqui o mês central do trimestre, a gente tem 100% de chance, ou 99,9, né? Quem trabalha comigo e com o clima nunca afirma 100%, de ainda estar em uma condição de alninho. Ou seja, o aquecimento da temperatura da superfície do ar vai estar acima de meio grau, que é o limitante ali para classificar alninho ou não, tá? Conforme a gente avança para o mês de abril, essa probabilidade já cai. Ou seja, ela é alta ainda, né? Ela é superior a 80%, mas você consegue ver que a neutralidade começa a aparecer aqui? Sim. Então, a gente começa a ter um cenário de neutralidade atingindo uma probabilidade ainda baixa. Mas a transição de abril para maio, ela é drástica. A gente sai de uma probabilidade de 82%, 83% de um alninho para abaixo de 30%. Ou seja, tudo indica que a transição de abril para maio é o que vai fazer com que a temperatura da superfície do mar fique abaixo de meio grau e a gente já entra em uma condição de neutralidade. Isso é uma projeção, né, Bárbara? Baseada... Isso é uma projeção. É a projeção que eles fizeram no meio de fevereiro. Tá. Oi, desculpa. É baseado nas medições que vão sendo feitas ali na temperatura do oceano, né? Exato. E aí, também, as projeções dos modelos. Aham. Os modelos vão tentando prever o que pode vir a acontecer, tá? Então, daqui para frente, né, de março, a gente não sabe o que vai acontecer agora em março. Então, os modelos vão projetando. Qual é a tendência? O que tem acontecido? E aí, tem diversas metodologias diferentes para tentar chegar aí nesses prognósticos. Aqui, óbvio, é um único modelo, tá? É um modelo do IRI. A gente poderia olhar outros, mas todos eles estão entrando nesse consenso, tá? E o do IRI é o que vai mais longo prazo. E aí, o que eu quero chamar atenção aqui é o fato de que, primeiro, a neutralidade dispara, né, no mês de maio e junho, mas, a partir de junho, começa a aparecer uma laninha. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai entrar numa condição neutra e a condição neutra é de meio grau acima da média a menos meio. Então, quando a gente vê que continua numa condição neutra, mas a laninha começa a aparecer, quer dizer que ele está reduzindo ainda a temperatura, né, ainda dentro do intervalo que é considerado neutro, mas, muito provavelmente, esse meio grau vai para 0,4, 0,3, menos 0,1. Então, isso faz com que as projeções vejam um resfriamento acelerado, estava com aquecimento na cabeça, um resfriamento acelerado. Ou seja, a gente não vai ficar numa condição de neutralidade, ao que tudo indica, por muito tempo. Porque ele vai entrar nessa condição, mas essa condição é uma condição transitória. Ele está resfriando. Então, ele está saindo de um superaquecimento, né, que foi um elninho de classificação ali, até que forte, não foi o super elninho, né, que estava todo mundo esperando. Ele não chegou nessa classificação, mas foi um elninho forte. E a tendência é que ele vá para o outro oposto, que ele entre numa laninha já a partir de agosto. Na verdade, a partir de julho, né, julho já predomina a probabilidade aqui de laninha, mas ainda é muito próxima à neutralidade. Então, acho que agosto a probabilidade é maior. Então, você vê que a gente vai ter uma transição rápida. Esse oceano vai passar de forma muito rápida, de um superaquecimento para um resfriamento. Agora, quando efetivamente dá para considerar que o laninha, ele traz aí uma condição de mudança na atmosfera? A partir de, tem algum grau de temperatura que já dá para acreditar nisso, Bárbara? Então, não tem um grau. O que a gente fala é que é o período de maior atuação, que é, de novo, né, primavera e verão. É a mesma coisa para a laninha. Ela atua de forma mais intensa nesses períodos. Porque, como ele está resfriando lentamente, demora um tempo, né, para ocorrer essas mudanças nos padrões atmosféricos, como você mencionou. E isso não está relacionado à temperatura em si, tá? Porque, muitas vezes, está relacionado à temperatura, é claro, mas também está relacionado como isso se relaciona com outros fenômenos. Eu trouxe, há umas semanas atrás, para a Virgínia, um exemplo muito claro, de que a gente estava numa condição de alinho, que, teoricamente, trazia mais chuva para o sul, sudeste, mas tinham outras condições que ocorriam no oceano que inviabilizavam o padrão clássico do alinho. E isso pode acontecer para a laninha também. Então, não é só ela se estabelecer, e a gente fala para que o fenômeno, de fato, se estabeleça. Nós precisamos de cinco meses seguidos nessa condição. Então, se a gente entrasse numa condição de laninha aqui em julho, e voltasse para uma neutralidade, no mês seguinte, a gente não pode dizer que houve uma laninha. Ela precisa persistir por, no mínimo, cinco meses. E ela tende a atuar de forma mais intensa na primavera e no verão. Então, a gente não vai ter, por exemplo, eu sei que é uma preocupação grande, para o pessoal do sul, por exemplo, do cultivo de inverno. Ah, será que a gente já vai entrar numa laninha e já vai sentir o impacto da seca? Não é tão automático assim. É preciso de um tempo de transição. Mas, talvez, pensando ali na safra de verão deles, no final do ano, aí, sim, a gente pode ter alguma condição parecida com o que foi as últimas laninhas, que foram muito complicadas ali para o Rio Grande do Sul, principalmente. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas tem um tempo de adaptação. Agora, essa condição de laninha, ela é prejudicial para o sul, porque ela dá aquela secada. A gente já viu isso acontecer dois anos atrás. Foi, foi a 21-22, né? Uma condição bastante pesada aí, de consequências muito pesadas para as lavouras, mas concentrado principalmente ali no Rio Grande do Sul. Mas não é regra isso, né, Bárbara? Pode atingir todo o sul. Isso eu ia falar, exatamente. Eu ia falar isso. Eu sei que confunde um pouco, né? Porque seria mais fácil se a gente tivesse uma regra nesse padrão. Mas, como eu falei, né? Ela não age de forma sozinha. Não existe só a laninha ou é um ninho acontecendo ali no oceano, impactando a atmosfera. Tem como que está o aquecimento do Atlântico Sul, do Atlântico Equatorial, do Índico, tudo isso vai alterando as condições atmosféricas. Então, assim, de praxe, quando a gente fala de lei, o que a gente pode esperar, né, de padrões clássicos, uma laninha, é isso. Mais seco no sul, como a gente comentou. Temperaturas mais amenas, consequentemente, em algumas regiões. A temperatura até que tem influência antes da chuva, tá? Então, a gente pode ter geadas mais intensas, tá? Essa condição de seca, dependendo da intensidade e do impacto dessa laninha, pode chegar ao sudeste, se a gente falar com o pessoal de cana, por exemplo, em 21, 22, eles estão assustadíssimos com essa projeção de laninha. Porque a última laninha ali foi muito preocupante, né? Mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Eu acho que você trouxe um ponto importante. A gente ainda está muito no início para entender como que essa laninha vai se comportar. A gente tem mais dúvidas do que certezas. A gente não sabe se, de fato, ela vai se configurar, se ela se configurar em qual intensidade. E se o que se configurar, a gente souber em qual intensidade, quais outros fenômenos vão estar acontecendo que influenciam nessa laninha, né? Então, por isso que lá no começo eu falei, é muito complexo. Então, a gente pode saber mais ou menos o que esperar em termos de padrão, mas a gente não pode garantir que vai ser exatamente como foi a 21, 22, ou a 20, 21, né? Que também foi um ano de laninha. Então, a gente sabe o padrão. Agora é ir observando e acompanhando. E por isso eu vou até já fazer um gancho com o que a gente vai trazer na próxima. Por isso que a gente não pode só olhar isso daqui e tentar determinar com o que vai acontecer com o clima. A gente tem que usar os diversos recursos. A gente tem as projeções dos fenômenos, a gente tem as projeções climáticas, a gente tem a previsão do tempo. Então, tudo isso vai criando uma inteligência climática para o produtor. Mas deixa eu só tirar uma última dúvida sobre essa questão. A influência da temperatura já ocorre nesse ano ou ficaria só para o ano que vem se o laninha permanecesse? Eu digo o risco de geada, o risco de temperaturas mais baixas. Depende da intensidade que ela vier, tá? Mas eu anteciparia para esse ano já. A gente pode ter, eu não sei se um risco de geada tão intenso, mas sobe um alerta, sobe um alerta. Temperaturas mais amenas. Se você for ver as projeções que a gente vai trazer, tudo bem que é só para março. Ainda não é um cenário de temperaturas abaixo do normal. Mas lembrando também que a condição de geada é diferente da gente olhar uma projeção de temperatura média. A condição de geada é muito específica, porque você tem que ter o céu limpo. Então, tem várias condições ali que fazem com que ocorra o fenômeno da geada. Tanto que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia capta a previsão de geada acho que no máximo quatro dias antes. A gente não consegue ter uma provisão tão precipitada. Então, assim, eu gosto de pecar pelo excesso de precaução, sabe? Muito bom. Acho que a gente pode considerar que o risco é maior. Não que de fato vai acontecer, mas a probabilidade do risco já é maior para esse ano. Daí o Fábio Azevedo, que está participando com a gente aqui, está perguntando. Laninha vai voltar a partir de junho? As projeções estão indicando que sim. Mas, como a Bárbara bem explicou, para confirmar um Laninha clássico, é preciso ter uma sequência, uma continuidade aí da queda nas temperaturas, não é isso, Bárbara, do oceano? Isso, isso. É, por enquanto as projeções estão dizendo que sim, a partir de junho tem ali o começo do Laninha caracterizado pela mudança da temperatura no oceano. Ainda sem grandes influências na atmosfera, mas já começando a se configurar. É isso, né, Bárbara? Exato, porém não tem influências na temperatura, é isso mesmo. Muito bem. E aí um importante, Alexander, é isso. Essa Laninha, ela vai se manter constante, ou seja, ela vai atingir, por exemplo, uma anomalia de menos 0,6 graus e permanecer, ou ela vai ficar cada vez mais fria? Isso tem diferenças também, né? É a intensidade do fenômeno, né? É a intensidade, exato. Muito bom. Tudo isso é muito complexo. Mas o importante é isso, conforme a gente for entrando nessa janela, vamos começar a acompanhar, vamos ver as classificações, vamos ver as projeções, e vamos criando essa análise, esse consenso em conjunto com outras informações. E começar a acompanhar as mudanças no tempo também, que podem começar a acontecer. Enfim, vamos adiante, Bárbara. Temos mais alguma informação do Laninha? Não, eu acho que da Laninha é isso, tá? Os modelos atualizam agora no início do mês, então tanto que você vê que esse é o mais recente do meio de fevereiro, então mais pra próxima semana, talvez a gente tenha alguma atualização, tá? E eu posso trazer pra vocês. Mas por enquanto é isso. Tá, tem mais uma pergunta de Laninha aqui, do Francisco, Francisco Elias Abrão. Será que estando neutro nesse próximo período, poderia chover mais no Mato Grosso do Sul? Acho que ele tá precisando de chuva por lá, Bárbara. É, eu acho que nessa época do ano, não é esse tipo de fenômeno que condiciona as chuvas, tá? Eu acho que pra ocorrência das chuvas, e principalmente o Mato Grosso do Sul, que acaba tendo um padrão climático mais semelhante ao sul do país, o que influencia de fato é a formação das frentes frias. Óbvio que a Laninha ou o El Ninho, quando eles estão em vigência, né, no seu período de alta atuação, eles impactam essas formações, mas agora a falta de chuva ou não, ela tá mais correlacionada à instabilidade termodinâmica, às condições de microclima, do que em relação a esses fenômenos, tá? Tanto porque no Mato Grosso do Sul, o El Ninho, teoricamente, era pra trazer mais chuvas, né? E não é o que a gente tá vendo. Então teve até uma condição, né, nesse El Ninho mais recente, agora em dezembro, que apesar dele estar vigente e podendo trazer mais chuvas, a gente teve outras condições no oceano que bloquearam a formação do corredor de umidade, o avanço de frentes frias pelo Mato Grosso do Sul e Sudeste, então foi uma condição muito mais complexa do que só o El Ninho. Então eu acho que pro Mato Grosso do Sul, depois a gente pode até, se ele puder dizer de onde ele é, a gente até olha a previsão do tempo, mas tá muito mais relacionado agora às condições microclimáticas, tá? Muito bom. Francisco, então manda pra gente aí de que lugar do Mato Grosso do Sul você é, que a gente dá uma olhada no que pode acontecer com o clima aí pra você. Mas vamos adiante, Bárbara, vamos então entender o que que vem a ser o mês de março, Bárbara, o que que dá pra dizer aí pro produtor e principalmente pra aquele produtor que tá esperando que as chuvas ajudem na segunda safra, né? Sim, com certeza. Bom, então aqui, né, só contextualizando o que eu trouxe pra vocês, é a projeção climática, né, de precipitação, atualizada agora em fevereiro pro mês de março do Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando pra gente em termos de anomalia, né, aqui é um pouco diferente de previsão do tempo, porque o tempo é a condição atual, né, então a previsão do tempo, ela sempre consegue olhar um espaço mais curto, uma janela mais curta. Quando a gente faz uma projeção mensal, trimestral, a gente tá olhando uma condição mais climática, né, então você vê que aqui a gente não tem muita precisão. Ele mostra se essa chuva vai ficar acima ou abaixo da média dentro do intervalo, né, então se a gente dá esse amarelo clarinho, ele tá dizendo que essa chuva pode variar de menos 10 a menos 50 em relação à média, e a gente sabe que tem muita diferença para a agricultura chover menos 10 milímetros ou menos 50 milímetros. Então, quanto mais distante a nossa projeção, mais instável ela é. E eu sei que muita gente que tá assistindo aqui vai falar, Bárbara, mas não acertam nem quando vai chover amanhã, porque é isso, a gente tá numa condição muito instável, além de já ser uma estabilidade pelo sistema tropical que atua no Brasil, a gente tá num ano de muita instabilidade. E essa projeção reflete isso, né, Alexander, se você olhar, a gente não tem um padrão muito clássico, é muito claro. Alguns estados, por exemplo, aqui, o estado de São Paulo, predomina a condição de chuvas acima da média, principalmente nas regiões que mais têm atuação em agricultura, né, então pode ficar de 10 milímetros acima da média, e a média é o padrão da região, é o que a gente chama de climatologia. O que é esperado para o mês de março? O mês de março ainda é um mês chuvoso, um pouco menos intenso, a gente tá caminhando para o período seco, pensando aqui em São Paulo, por exemplo, então ele tá dizendo, olha, pode ser um pouco mais chuvoso que o normal, de 10 a 50 milímetros, é assim que a gente interpreta esse grafo. Mas se a gente for lá para o centro-oeste, olha como a gente tem muita instabilidade. A gente tem no mesmo estado, pegando o estado do Mato Grosso, né, que é um estado muito grande, a gente tem o extremo oeste, noroeste do Mato Grosso com uma condição de anomalia negativa, ou seja, com chuvas aqui abaixo do normal, podendo chegar até 150 milímetros abaixo do normal, nessa bolha aqui que se forma. Se a gente vai mais aqui no norte, sentido leste, perto da divisa com o Pará, a gente já tem o cenário oposto, onde a gente pode ter até 75 milímetros de chuva acima da média, algumas regiões mais a faixa leste, a porção leste do estado, com chuvas dentro da normalidade, ou seja, muita instabilidade e dependendo muito no microclima de cada região, cada localidade. O que está me chamando... O mesmo é válido aqui. Pode falar, desculpe. O que está me chamando a atenção ali é o oeste do Paraná. O oeste do Paraná tem muito safrinha nesse período, e chuva abaixo da média pode ser uma preocupação ali. Mas, boa vantagem... E até fazendo o gancho com o Mato Grosso do Sul e Paraná, além desse cenário de ter condições de chuvas abaixo da média, olha a temperatura. É verdade, hein? É uma das regiões que tem a maior projeção... É o Paraná nem tanto, mas Mato Grosso principalmente, Mato Grosso do Sul, de ter temperaturas de 1 grau a 1,5 grau ou até mais acima da média. Então, isso é complicado, prevávula transpiração, né? A gente já não tem muita água no solo. A temperatura acelera esse processo, a gente vai tendo cada vez menos disponibilidade hídrica. Então, gera um alerta. E ali no oeste da Bahia, por enquanto, está bem, né? Por enquanto, está bem. Tem projeção. Se a gente pegar toda essa faixa aqui, né? Que pega norte de Minas, noroeste de Minas, essa faixa mais leste de Goiás, a condição está até que favorável. A gente pega também aqui parte de Tocantins, sul do Pará, que também é uma área importante de fronteira, expansão. Então, a gente vê que o Mato Piba, tirando o Bá, né? A Bahia, ainda está numa condição mais crítica. Algumas regiões só no Maranhão pode ter chuvas acima da média. Mas o Nordeste, como um todo, ainda é num cenário de anomalias negativas. É. Muito bem. E a temperatura, você vê que já não existe tanta variabilidade assim. A incerteza da temperatura não é tão grande. É o oposto disso. A temperatura, a gente tem um cenário mais generalizado de temperaturas acima da média. O quanto acima pode variar. Mas o que vai ficar? A gente ainda vai estar nesse cenário com maior possibilidade de onda de calor, temperaturas acima da média. Por enquanto, ao que tudo indica, a gente continua aqui. Mais um mês com temperaturas elevadas. Muito bom. Bom, vamos adiante então, Bárbara. Vamos entender o que vai acontecer agora nos próximos dias. É isso? Vamos, vamos. Deixa eu pôr aqui. Porque é isso, a gente olha a projeção. Eu falo que as informações de El Ninho e projeção são sempre informações de estratégia. A gente tem que olhar para frente, entender o que pode vir a acontecer e quais são as decisões que a gente tem que tomar caso isso se confirme. A previsão do tempo, que é o que a gente está olhando aqui na tela, o modelo Cosmo, do IMET, é para tomada de decisão no agora. Como que vai ser as próximas 24 horas? Estou numa época de colheita, estou plantando a safrinha. A minha safrinha está estabelecida e está precisando de umidade. Aqui que a gente vai ver o que pode vir a acontecer. Então, é uma janela mais curta de tomada de decisão. Então, olhando as próximas 24 horas, o que a gente tem de destaque? A gente tem o norte do país, predominando as chuvas mais intensas, observadas nas próximas 24 horas. A gente tem uma zona de convergência que estava atuando, agora está perdendo um pouco de força, mas a gente vai ver que ela vai voltar a atuar com mais intensidade. A gente tem a parcela central do país, com condições de ou sem previsão de chuva, que é o que está indicado em branco, ou sem um pouquíssima chuva, que é o azul escuro, até esse azul, esse segundo tom de azul, que indica no máximo 5 milímetros. E a gente vê que isso predomina na Bahia, em Goiás, em boa parte de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. A gente tem alguma chuva aqui no Mato Grosso. Então, as maiores chuvas nas próximas 24 horas ficam concentradas no norte do país. Pode ter chuva na região litorânea do sudeste, pegando também o litoral do Paraná, litoral de Santa Catarina. Pode ter alguma chuva até pela instabilidade, mais localizada, mas volumes mais intensos ficam concentrados no norte nas próximas 24 horas. Isso é uma tendência? Isso tende a mudar? Enfim, o que a gente pode esperar em termos de comportamento nos próximos dias? Tende a mudar. A gente começa a ver nas próximas 24 horas. Agora, a previsão para o dia 3. Um pouco mais de chuva, então aquela região central que estava com alguns espaços em branco, principalmente Goiás, parte mais norte de Minas, Bahia, até o próprio Nordeste, com mais chuvas mais expressivas acontecendo. Então, a gente tem uma frente aqui atuando, trazendo bastante chuva aqui pelo sul da Bahia, atingindo também o norte de Minas Gerais, o nordeste de Minas Gerais, com volumes até aqui mais intensos, de 50, 60 milímetros. Então, essa chuva tende a se espalhar mais pela região central e nordeste do país nas próximas 48 horas, para o dia 3. Mas o sudeste, principalmente centro-sul de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do país ainda, com pouco volume de chuva. Vamos ver se mais para frente isso evolui. Então, se a gente for olhar, aumenta o volume de chuva no norte de Minas, no nordeste, diminui um pouco os volumes de chuva no norte do país. A gente tem algum volume aqui na região central, no Mato Grosso e Goiás, mas aquela mesma região que eu comentei do dia 3, continua sem grandes projeções de chuva no dia 4. A gente tem aqui alguma chuva começando a atuar no Rio Grande do Sul, principalmente no extremo oeste do Rio Grande do Sul, essa pontinha aqui, vindo uma frente trazendo bastante chuva, uma massa de frente fria trazendo bastante chuva aqui, que a gente consegue ver. E vamos ver se vai avançar. Acho que isso é importante a gente tentar captar. Você vê que avança, mas não avança com a intensidade que estava vindo. Quando chega aqui no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até um pouquinho no sul do Paraná. Dá uma diminuída. Acho que nem chega no sul do Mato Grosso do Sul com menos intensidade, mas ainda assim podem trazer chuvas aí na casa dos 30, 40 milímetros. Continuamos com bastante umidade aqui no Mato Piba, numa região mais central e nordeste do país. Pode falar, Alexandre. Isso que a gente está vendo aí no sul do país é uma frente fria que se formou, é isso? Isso, isso. Está vindo aqui, nessa direção. E lá na metade norte é uma zona de convergência ou não? Isso, isso. É a Zecite atuando. Tá, entendi. E quando a Zecite se forma, ela espalha bem as chuvas e tem bons volumes, né, Bárbara? É, e ela se posicionou trazendo mais chuva para o nordeste. A última que teve, ela se posicionou do jeito que a chuva ficou mais no norte. Isso, verdade. Agora ela se posicionou um pouco mais abaixo e está trazendo mais chuva aqui para a região do nordeste. Muito bem. E essa... Dá para a gente avançar um pouco mais. Isso, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então agora vamos para o dia 6. Ó, a gente vê que continua, né, a chuva agora na região central. Finalmente o centro-oeste recebendo volumes mais expressivos. Então ficando aqui na casa dos 30. Você vê que o vermelho aqui, né, indicado em Goiás, em partes do Mato Grosso, trazem até volumes aí de 50, 60, até 90, né, esse rosa aqui bem no meio do vermelho, trazendo volumes bem intensos de chuva. Mas isso então só a partir do meados da semana que vem, a partir do dia 6, é isso? Isso, dia 6. Dia 6 é que dia da semana? Acho que é quarta-feira, né? Na quarta-feira, é. Então tá, a gente vê que aquela frente que avançou, passou muito rápido, né, pelo Rio Grande do Sul, atuou um dia no máximo, avançou trazendo chuva para Santa Catarina, Paraná, começa a chegar um pouco de chuva em São Paulo, mas também numa intensidade muito menor. Então a gente continua aqui com o Mato Grosso do Sul e São Paulo, Triângulo Mineiro e Sul de Goiás, precário em volumes de chuva, tá? E aí quando a gente olha... E o Rio Grande do Sul secou de vez, né? Secou, ó, secou tudo que quando a gente avança para o dia 7, ó, sumiu. E já não tem nenhuma frente, nada atuando. Vamos ver se essa daqui vai avançar. Mas aí continua com bastante volume de chuva concentrado nessa parte central. Diminui um pouco, né, a chuva, tanto que você vê que a intensidade da Zecite já é menor, tem menos chuva aqui no Norte, menos chuva no Nordeste, apesar de ainda ter, né, principalmente no Mato Piba a gente tem mais chuva, mas o Sul secou de vez. Mais chuva em São Paulo, finalmente, também, né? Essa chuva se intensificou em Minas, se intensificou em São Paulo, até no Mato Grosso do Sul a gente tem. Então até respondendo a pergunta, eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez a pergunta para a gente, mas a previsão de chuva aqui para o dia 7. É o Francisco Elias Abrão. Francisco, isso aí, desculpa, Francisco. Ele disse que a fazenda, ele mandou aqui a área dele, a fazenda dele está em Santa Rita do Pardo. Ah, depois a gente vê aqui mais um detalhe no Wind, tá? Então só para a gente finalizar aqui, as próximas 24 horas, acho que é dia 8, ó. E aí o dia 8, a gente tem um volume bem significativo na região central, no Nordeste, volta a ter volumes mais intensos, principalmente aqui entre o Piauí, Maranhão, parte da Bahia, né, a gente começa a ter mais chuva. O restante da Bahia, né, norte de Minas, Bahia como um todo, só o extremo oeste tem um pouquinho de chuva, mas reduz um pouco esse volume. Mas, assim, acho que dessa nossa previsão, Alexandre, eu sei que é muita informação, muitos locais, né, o que a gente pode concluir? Nesses próximos dias, próximos 7 dias da nossa previsão, a gente tem uma frente muito rápida passando pelo sul, né, que vai se dissipar. Então é um ou dois dias de chuva no início da semana que vem. A gente tem bastante formação ali de chuvas na região central e Nordeste. Então pode ter oscilações, pode ter dias que chove mais, chove menos, mas tende a ser uma semana bem úmida para essa região e vai avançar um pouco essa frente para São Paulo, Mato Grosso do Sul, o sul de Minas e Triângulo Mineiro, mas não na intensidade que a gente está observando, mas na região central e Nordeste, tá? Então pode ter uma umidade, mas quem está mais prejudicado ainda é o sul do país, tá? Muito bem. Sul do país passa muito rápido aí, a frente fria, pouca chuva. E você vê que ela, essa que está, poderia, né, começar a vir, ela ainda está muito aqui na, nessa faixa aqui do, se não me engano, pega até próximo aos Andes, né, então acaba, ainda está muito lá em cima. Não tem nenhum sinal de que ela vai atuar aqui no sul do país por enquanto. Muito bom. Tá. Ô Bárbara, vamos aos detalhes, às perguntas dos internautas. O Fábio Azevedo gostaria de saber se já a partir desse sábado, até terça-feira, teremos boas chuvas no sudeste do Tocantins. Ele está esperando por chuvas intensas e fortes por lá. Será que vai ter, Bárbara? Vamos pegar. Vamos pegar uma região no sudeste do Tocantins. Me ajuda aqui, Alexandre. Eu preciso pôr o nome do município para conseguir enxergar melhor. Deixa eu ver. O sudeste, o Fábio, bom, quem mandou foi o Francisco. Ó, o que a gente até consegue ver, né, é que ele não traz muita marcação do... A gente está aqui, ó, Palmas está aqui, está Araguaí, né, então só para a gente se localizar. Você vê que tem chuva em direção, mas tem bastante variabilidade, né. Ao longo das próximas horas aqui, se a gente for avançando. Eu gosto de pôr o local, porque daí dá para comparar os modelos e ver certinho. Por isso que eu perguntei. Então, você vê que no sábado já se desciva um pouco essa chuva. Ela não é tão intensa ao longo do sábado, no Tocantins. Aí, ó, já começa, né, sábado à tarde a gente já tem um volume significativo. Então, assim, a tendência é a gente ter chuva aqui nesses próximos dias, tá. O quanto vai chover, quando vai chover, aí a gente precisaria melhor da localização para conseguir entender os modelos e tudo mais. Mas a gente vê que isso, esse amarelinho, esse azul, indica, ó, chuvas aí na casa do 7, 10, 15 milímetros. E aqui, como ele vai de hora em hora, né, a gente vai vendo as mudanças ao longo aí das horas, tá. Legal. Um pouco aqui de funcionar. Mas se puder mandar o nome do município, ajuda a gente, que daí dá para fazer uma análise mais completa. Tá bom, pessoal. Quem tiver aí interesse de saber especificamente para o município, manda o nome aqui para a gente do município. No caso do Francisco, o município que ele mandou para a gente é... Cadê, cadê, cadê aqui? Era alguma coisa do Pardo, né? Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Do Pardo. Aqui, vamos lá. Perfeito. O que eu gosto dessa plataforma, Alexandre, é que ela dá uma possibilidade da gente comparar os modelos de previsão. Então, a gente tem a previsão do GFS, que é o modelo americano, aqui em uma resolução espacial de 22 quilômetros. Esse MWF, que é o europeu. O ICOM, que é o modelo alemão. E a Matthew Blue, que é o modelo suíço. Então, dá para a gente comparar. E você vê que todos eles... Então, a chuva... Eu sei que é muita informação, mas é essa última linha aqui, tá? A chuva. Então, a gente vê que tanto o modelo americano, quanto o europeu, quanto os outros da Europa também, né? O alemão e o suíço. Eles indicam poucas chuvas. Vamos concentrar aqui no americano para ficar mais fácil. Ao longo aí dos próximos dias. Essa sexta não tem previsão, tá? No sábado, também, um volume muito baixo. Não chega nem a um milímetro. Domingo também segue sem chuvas. Então, você vê que a tendência de ter volumes um pouco mais intensos, começa a partir de quarta-feira só. Que é o que a gente estava observando ali para Mato Grosso do Sul, né? Então, o que a gente começa a ter aqui, tanto o modelo americano, quanto o modelo europeu, se a gente avançar, ó, aí já começa a ter chuvas mais intensas. A gente vê esses morrinhos azuis, né? Indicando volumes mais elevados de chuva. Então, a tendência é, ao longo da semana, mais para o meio, fim da semana, a gente ter chuvas mais significativas na região. Mas, nos próximos dias, por enquanto, não tem previsão de chuvas significativas. A Cláudia de Azevedo gostaria de saber quando as chuvas irão retornar à região do oeste da Bahia. Vamos lá. O oeste da Bahia, vou pegar o Luiz Eduardo Magalhães, por referência, tá? Que é o que a gente, que é a mais conhecida lá, né? Barreiras, Luiz Eduardo. É. Ó, você vê que os modelos já apontam um cenário diferente para lá, né? Tem chuva a partir de domingo, volume um pouquinho mais significativo. Outros modelos, né? Então, agora olhando aqui onde está o meu mouse, o modelo europeu já traz chuvas mais intensas no domingo. O modelo alemão também, o suíço também. Então, a gente tem chuva para os próximos dias, tá? Até mais ou menos segunda-feira. Aí, esse volume cessa na terça, na quarta, na quinta. E aí, fica com volumes menores de chuva. Então, a tendência, por enquanto, segundo esses modelos, é que essas chuvas se concentrem com mais volume até mais ou menos segunda, madrugada de segunda para terça. Tá? Depois, ao longo da semana, diminui. Tanto que a gente viu ali, né? No modelo do Cosmo. Essa chuva que vai vindo com mais intensidade no Mato Piba, fica bem no extremo oeste da Bahia. Não chega na toda a faixa oeste, né? É. Então, a gente vê que some um pouco essa possibilidade. E lembrando, até, Alexandre, aproveitando para fazer esse lembrete, que isso aqui atualiza constantemente, né? Então, essa previsão, ela é válida para hoje. Amanhã, a gente tem que consultar isso de novo e ver como que está a condição, se teve alguma mudança na dinâmica atmosférica que vai favorecer mais chuvas nos próximos dias, tá? Perfeito. O Beto Pinheiro está dizendo que, acho que ele viu aquele mapa da previsão para março, está dizendo que esse mapa amarelo no Ceará no mês de março está totalmente errado, que é para a gente colocar esse azul aí no Ceará e não o amarelo. Se fosse fácil assim, né, Bárbara? Ah, se fosse, é só passar o nome do telefone e ligar para o IMET e falar, IMET, muda aí. Muda a cor, né? Legalmente, assim. Põe um azul ali no Ceará, né? É isso, Beto. Tem que, né, tem que torcer para que a projeção esteja errada, mas, enfim, a maior parte das vezes a gente tem aí uma previsão bem interessante aí e assertiva. É, e eu acho que aproveito esse comentário e eu entendo, né, vem de uma necessidade, né? A gente precisa que chova numa época que é muito crítica e esses modelos, eles podem, eles têm a margem de erro, né? Ele não é uma sentença, eu gosto de falar isso. Ele não está dizendo que, de fato, isso vai acontecer, essa é a tendência. Então, conforme a gente acompanha essa projeção a mais curto prazo, isso vai dando um direcionamento para a gente, porque o modelo, e não estou criticando só o IMET, eu estou dizendo de forma geral, a gente tem modelos internacionais que erram também, né? Então, é muito difícil, a gente está no estado da arte da previsão e, ainda assim, tem muita dificuldade de acertar. Então, tem que trabalhar com as duas ferramentas, olhar a projeção, saber que o cenário mais provável é esse, mas olhar essa previsão aqui que nós estamos vendo e ver essas variações, né, para você se programar. Então, a gente tem que usar as ferramentas que nós temos, né, ao nosso favor. E é por isso que chama previsão e não acerto, né, Bárbara? Então, fica aí a dica. O Fábio Azevedo colocou o município dele, é Taipas do Tocantins. Taipas? Isso. Ah, aqui, deixa eu fechar, que daí eu consigo ver que ele dá câmera também de aeroporto. Taipas do Tocantins. Vamos lá, Fábio, pegar aqui a nossa, nosso comparativo. Ah, então, a gente tem bastante chuva, começando principalmente a partir de domingo, tá, os volumes mais intensos aqui no domingo. Vocês veem que esse modelo é de 3 em 3 horas, né? Então, ele não faz o acumulado, mas a gente consegue ver até em que momento tem a maior previsão de chuva. Isso tende a permanecer mais ou menos até quarta-feira. Alguns modelos, como aqui o ECMWF, que é um modelo europeu, ele até estende isso à quinta, sexta. Um modelo americano, que é esse primeiro aqui, ele já mostra que a partir de quarta, essas chuvas cessam, tá? E não tem previsão mais até o fim da nossa previsão, que vai até o dia 10, de volumes tão intensos. Então, nos próximos dias, dá para esperar sim, ali na região de Taipas do Tocantins, um pouco mais de chuva, mas que isso tende a durar no máximo até terça, por enquanto. E tá batendo aí com a previsão dele. Ele tá dizendo que a previsão dele é de sábado até terça-feira. Tá em linha aí com o que a gente tá mostrando aqui. É, exato. Porque, por exemplo, o modelo alemão já traz chuvas mais intensas a partir de sábado mesmo. É. Então, mas você vê que tem um padrão. Às vezes eles divergem no volume, em quando, mas quando cessa a chuva, cessa para todo mundo, né? Para todos os modelos, praticamente. Então, a gente tem que ver uma convergência em relação a isso. O Adrian Martins, ele diz que tá precisando de 150 milímetros acumulados aí para a região de Linz, em São Paulo, até o final de março. Será que vem? É. Pergunta do Adrian Martins. Vamos ver. Eu não consigo falar até final de março, porque a previsão nem traz isso para a gente, tá, Adria? Mas entendo, entendo a preocupação. Eu fico aqui em São Paulo, né? Então, a gente vê um pouco mais o cenário e é realmente crítico. Então, a gente vê, ó, que para o início de março, o que a gente consegue te falar é pelo menos o início de março, tá? Até o dia 10, como a gente chama de primeiro decêndio. Até terça da semana que vem, não tem previsão, nenhum modelo, se a gente for olhando aqui as linhazinhas, né? Nenhum modelo traz previsão de chuvas intensas até mais ou menos terça-feira. Isso começa a mudar a partir de quarta, que é quando aquela frente começa a avançar, começa a atuar um pouco mais em São Paulo e depois vem aquela chuva mais significativa a partir de sexta que a gente viu no modelo do Inmete, lembra? E olha como isso está concordando. A partir de sexta-feira, a gente tem um volume bem significativo. O GFS está trazendo aí chuvas acima de 50 milímetros na sexta-feira, né? Legal. Ainda tenho minhas ressalvas, a gente ainda tem sete dias pela frente. Recomendo você acompanhar essa previsão, mas por enquanto a tendência é, a partir de quarta, começar a ter algum volume um pouco mais expressivo e o volume mais significativo vir na sexta. Se vier esse volume que está sendo esperado e depois no sábado continua com volumes de chuva não tão altos quanto na sexta, mas no domingo também, há chances de ter essa chuva que você precisa em março. Mas não tem como a gente garantir, né? A tendência é que tenha chuvas aí no finalzinho da semana que vem, vamos acompanhar, ver a intensidade dela. E aí na semana que vem, se o pessoal do Notícias Agrícolas me convidar, eu volto e a gente olha... Já está convidada, já. E a gente vai indo aí, dia a dia, semana a semana, entendendo como que vai. Mas por enquanto, a partir do final da semana que vem, está otimista para esses primeiros dez dias, tá? Ô, Bárbara, você não tem ideia de quantas perguntas estão aparecendo aqui. Imagina. Assim, infelizmente a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas vamos ver quem que a gente consegue responder aqui. Vamos para o próximo, que é a Rosileia, Rosileia Bresan. Previsão para Maringá, no Paraná. Maringá, vamos para lá. O Adrien está agradecendo aqui por nada, Adrien. É só mandar aqui a cidade que a gente dá uma olhadinha aqui para vocês. Olha, Paraná, Maringá, a gente está numa condição um pouco mais crítica, tá? A gente não tem previsão, pelo menos aí nos próximos dez dias, aqui do modelo GFS, de chuvas significativas, tá? A gente tem aqui um pouquinho de chuva na segunda, mas assim, é risório, né? Não chega nem a cinco milímetros na segunda, na terça. Alguma coisa um pouco melhor na quinta-feira, mas não são volumes relevantes, tá? A gente pode até olhar outros modelos. Então, vamos olhar aqui o SMWF, você vê que também começa a aparecer algo mais significativo a partir de terça, quarta, quarta tem uma previsão um pouquinho melhor. Isso também aparece aqui no modelo alemão, no modelo suíço. Então, aqui, eu acho que, pelo menos até o início da semana que vem, até segunda-feira, a previsão é sem chuvas, tá? Aí pode ter algum volume a partir de terça e quarta, e os modelos divergem aí em relação a quanto de chuva, mas não parece ser chuvas intensas, assim, volumes muito altos, né? A gente vê aí que soma sete, dez, quinze milímetros no máximo, isso tende a ficar aí entre terça e quarta, e depois os modelos já começam a apontar baixos volumes de chuva de novo. Legal. Muito bom. O Pedro quer saber das chuvas para a região de Barra do Bulgres, lá no Mato Grosso. Ah, do Bulgres. Vamos pro ar. E a Rosilé está comentando aqui o que a gente já falou. Entendemos, é previsão, não é precisão, ainda, né? Até esses modelos se acertarem. É isso aí. É. Se a gente pudesse, né, a gente estaria... Nossa, eu falo que... Às vezes eu saio dessas conversas, Alexandra, me sentindo culpada pelo clima, sabe? Você fala, nossa, por que que não chove? A gente sente as dores. É verdade, é verdade. De quem está precisando, né? Trabalhando com isso, a gente sabe o quanto isso impacta a vida de todo mundo. É, e a gente já viu acontecer no final do ano passado, né, Bárbara? Oi? A gente já viu acontecer no final do ano passado, muita gente perdendo lavoura e, enfim... Não, é. E ano passado, né, foi algo totalmente atípico. É. Principalmente, acho que na região central como um todo, mas aqui em São Paulo, principalmente, que é onde eu acompanho mais, eu rodo bastante usina, foi algo que nunca se viu. É. Aqui em Piracicaba, onde eu fico, a gente nunca viu um dezembro como foi o dezembro, em 40, 50 anos, né? É verdade. Então, isso fica cada vez mais difícil quando são eventos tão raros assim, se prevê, né? Muito bem. Bom, vamos lá, vamos para a Barra do Bugres. Então, a gente vê que Barra do Bugres tem bastante chuva aqui, principalmente a partir de domingo à noite, né, a gente começa a ter um volume apontando, na segunda também tem chuva sendo prevista, depois dá uma cessada e aí tende a voltar a chover aqui a partir de sexta. Então, a gente tem bastante variação até entre os modelos aqui, batendo o olho, né? Tem alguns modelos, o modelo europeu já traz chuva a partir de domingo, o modelo alemão também, o modelo suíço também traz chuvas a partir de domingo. Até quando essa chuva vai, né? O modelo europeu traz essa chuva aí persistindo até mais ou menos quinta, sexta-feira. Então, assim, ainda muita divergência entre os modelos, então pode ser que tenha bastante irregularidade, mas a projeção é que chova. Pelo menos algum volume aí a gente vai ter, principalmente de segunda para terça. Eu acho que é onde os modelos estão apontando, principalmente o modelo americano, os volumes mais altos. Legal. Muito bem. Mas pelo menos entre hoje e amanhã a previsão é de nada, tá? Sexta e sábado não tem nenhuma chuva prevista. Ô, Bárbara, como eu disse, tem muita pergunta chegando. Infelizmente o nosso tempo está esgotadíssimo aqui, a gente já até extrapolou o tempo aqui, mas quero agradecer muito aos internautas que estão participando, interagindo com a gente. É sempre importante essa interação para que a gente possa trazer a informação que o internauta precisa, né? A gente pode detalhar a partir das perguntas, das dúvidas surgidas aí, a gente pode detalhar para vocês o que pode acontecer aí na região de vocês. Não se esqueçam, vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo chat do YouTube, de fazer a sua inscrição no canal, de deixar o seu like aí para a gente, isso é muito importante e ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações. A Bárbara Centelhas, meu, muito obrigado, viu Bárbara, pela disponibilidade de estar ali procurando, detalhando, enfim, indo de cidade em cidade, trazendo aí as indicações para os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas. E o convite está feito, semana que vem teremos Bárbara Centelhas de novo aqui no Notícias Agrícolas, obviamente adequando aí a sua agenda, tá bom Bárbara? Perfeito, Alexander, muito obrigada pelo convite, obrigado pessoal por ter acompanhado a gente até agora, é isso, fico à disposição, sempre tentando trazer as informações, a gente vai pegando o máximo de informações locais, né, que cabe dentro do cronograma, e tentando trazer o que der para vocês, tá bom? Até mais. Muito bom, obrigado, até a próxima Bárbara. Obrigada. Tá aí Bárbara Centelhas, Agrimete aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo, mais uma vez, meu muito obrigado a vocês que estão participando com a gente pelo chat do YouTube, eu pedi para vocês fazerem aí a inscrição no canal, porque a gente tem uma meta aí no YouTube, buscar os 100 mil inscritos, e a gente está bem próximo disso. Então, se você fizer a inscrição, pedir para o seu amigo, pedir para o seu filho, enfim, fazer a inscrição no Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, vai ajudar muito a gente a bater essa meta. Obviamente que depois de bater essa meta a gente vai querer mais, mas vamos primeiro chegar nos 100 mil inscritos e a gente conta com a sua ajuda, tá bom? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho, na sequência, tem o Mercado do Boi. Fique com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.